Olá, estou passando aqui para dar um recado a você que gosta de produzir música em vídeo. Este mês, nós do Estúdio 416 e a GM Filmes estamos com uma super promoção. Gravamos o cover, aquela música que você gostaria tanto de cantar em áudio e vídeo de alta qualidade. Gravamos a música e gravamos o vídeo aqui dentro do estúdio. Entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui embaixo e a gente conversa. Vem!